Olá a todas, bem vindas de novo ao canal. Hoje trago um vídeo com uma maquilhagem com esta paleta aqui, da Zueva, que é a Caramel Malones. E tem estas cores, lindas e maravilhosas. E eu vou fazer uma maquilhagem com estas cores. Eu vou fazer o resto, a pele e as françalhas e etc. E passar rápido, porque é mais do mesmo, não tem nada de novo. Vocês já me viram fazer isto quantas vezes. E portanto eu vou fazer a pele agora. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 e vou cor aqui neste cantinho Aquela sombra que usámos na sebrancelha para iluminar, para o wax paper. Esfumar aqui um bocadinho para não ficar mais perfeito. Vou aplicar aqui um bocadinho o corretor, porque isto é um bocadinho muito a parecer. Vou usar um pincel desta vez. Vou usar um pincel. Só para a gente tentar mostrar para aqui só um bocadinho. Agora vou usar eyeliner. Este é do Ovarial, em caneta. Eu fiz um post no blog a dizer que ia deixar de comprar marcas que festam animais e vendem na China, etc. Mas, por exemplo, agora estou a usar isto do Ovarial. É claro que não vou deitar fora a minha maquilhagem toda destas marcas. Está ali muito dinheiro, não vou deitar fora. Por isso é provável que durante algum tempo ainda apareçam estas marcas em vídeos. Eu vou tentar que deixe de aparecer, embora eu vá continuar a usar. Mas pronto, isto é com o tempo. Só uma pequena parte. Vou fazer o Ovarial. O pelo... Leio Lendo Lendo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Que é assim, com uma escova super fina. E nas bestanhas superiores vou aplicar esta máscara exagerada da Candice Branice. A embalagem está a ficar toda suja porque é amarela. Esta tem assim esta esconda enorme. Pronto, eu vou fazer o outro olho assim e vou passar rápido, que é para não estar a ouvir isto de outra vez. E já volto para fazer o resto da cara. E já volto para fazer o resto da cara. E já volto para fazer o resto da cara. E já volto para fazer o resto da cara. E já volto para fazer o resto da cara. Já volto para fazer o resto da cara. que é o luminoso, que é o que toda a gente de lado tem, mas é lindo, é este assim. Este blush já tem um brilho, por isso eu não costumo usar a ilumina melhor. Quando uso este blush, acho que não é preciso. Tenho que comprar mais blush destes, a ser isso nos meus. Agora, o botão que eu vou usar é o Bear It All da Wet n Wild, porque são este assim, que eu adoro. É esta cor. Já usei várias vezes aqui no canal do vídeo. Pronto. É isto. É esta maquiagem que eu criei, com esta paleta. Estas paletas, para algumas pessoas, se calhar são um bocado caras. Elas custam cerca de 22€, mas eu acho sinceramente que valem completamente o dinheiro. As sombras são grandes, são muito, muito pigmentadas, como puderam ver aqui, por esta. E é matte, as sombras matte às vezes não são assim, muito pigmentadas. Tem sombras matte, sombras com brilho. Esta aqui é a mesma. Tenho que fazer um alcance com esta. Aqui falta não. Isto é espalhado. Estão a ver? Espero que dê-te para ver. E ainda tenho imensa cor aqui no dedo. Isto é mesmo muito bem pigmentado. E as sombras são super macias, espalham-se super bem. A do Évora não me pagou, a do Évora não me envia coisas. Eu gosto mesmo muito da marca. E há muitas coisas que eu ainda quero experimentar. E não faz ter 100 de mais. Espero que tenham gostado deste vídeo. Deixem o vosso comentário, deixem o vosso like. Não se esqueçam de subscrever ao canal. Estamos quase a chegar aos 200. Partilhem. E é isto. Espero que tenham gostado do vídeo.